Tem gloss, isso aqui também é gloss, blush, algumas paletas. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e hoje eu tô aqui na frente do Dollar Tree pra gravar um vídeo pra vocês. Na verdade, a gente já tem vídeo sobre o Dollar Tree, só que o vídeo que eu gravei já é bem antigo e vocês estão pedindo muito pra eu renovar alguns vídeos aqui no canal. E o primeiro que a gente vai fazer isso vai ser o Dollar Tree, por quê? Porque o Dollar Tree que eu gravei era lá de Fort Lauderdale e como muita gente não vai pra aquela região, eu resolvi gravar um Dollar Tree que eu acho bem legal aqui de Orlando. Eu tô numa região que os brasileiros sempre veem, do lado do Florida Mall, e esse Dollar Tree, gente, é gigante. Deixa eu tentar dar uma geral pra vocês, olha só, ele vai daquela ponta ali até o outro lado. Então tem muita opção legal, muita coisa pra levar pra parque. Lembrando, se você ainda não conhece essa loja, tudo aqui dentro custa um dólar. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe, né? Deixa o seu like que me ajuda demais, vai fazer esse vídeo ser divulgado pra outras pessoas. Se inscreve também no canal se você ainda não for inscrito, aproveita e ativa o sininho das notificações que o YouTube não tá entregando vídeo pra todo mundo, então assim você vai receber um aviso sempre que tiver vídeo novo. Agora, vamos lá começar esse tour. E eu quero começar mostrando pra vocês o horário de funcionamento, que vocês sempre me perguntam, e varia de uma loja pra outra, tá? Essa que eu tô, eu vou deixar o endereço aqui embaixo, mas eu já falei que é a do lado do Florida Mall. Abre às 8 da manhã, de segunda a sábado, e fecha às 10 da noite, e no domingo abre às 9. Bem na entrada da loja a gente já encontra pipoca. Eu não conheço essa marca, mas pipoca é pipoca, né? Não deve ser ruim. Tem vários DVDs. Eu nunca tinha visto isso em outra, em outro Dollar Tree, mas tem muita opção. Aqui embaixo tem alguns chocolatinhos. E pra vocês terem uma ideia do tamanho, ele vai de lá até o outro lado. A loja é gigante. E aqui já tem a Pringles, que vocês amam. E é uma coisa que vale super a pena comprar aqui, porque no Walmart, se eu não me engano, custa 1,30, 1,50. E aqui é 1 dólar, então é mais barato e é a mesma marca. Por isso que eu falo pra vocês, tem muita coisa que vale a pena comprar aqui no Dollar Tree, sim. Aqui tem mais algumas pipocas. Olha, de uns sabores bem diferentes, com amendoim e tal. Essa daqui de caramelo com amendoim deve ser gostosa. Fiquei curiosa pra experimentar. Aí tem esses aqui que são tipo nachos, né? Doritos, assim. Esse aqui, vocês têm que tomar cuidado com essas coisas, gente. Olha só, é apimentado. Tem muita coisa aqui nos Estados Unidos que é super apimentada. Telê de cebola, tipo Ruffles, essas aqui. Aqui tem umas porçõezinhas de chocolate e tem tradicionais, ó. Crunch, Snickers, Reese's, que é um chocolate de pasta de amendoim que os americanos amam. Ó, Snickers, já mostrei, né? E o meu favorito da vida, o Dolby. Muita gente não come isso aqui que fica com medo, porque no Brasil o Dolby é sabonete. Mas esse chocolate é um dos melhores chocolates ao leite que eu já comi, de verdade. Agora é verão aqui nos Estados Unidos, então também tem bastante coisa relacionada a isso. Tipo esses espaguetes, né? Boia, baldinho pra criança. Coisinha de fazer bolinha. Tem até algumas boias diferentes, assim. Tem alguns acessórios de cozinha, mas eu tenho que confessar pra vocês que aqui eu tô achando pouca coisa. Acredito que tenha outro corredor que depois eu vou mostrar pra vocês. Acho que isso aqui é mais pra fazer churrasco. Olha aqueles de chis, sabe? De lanche. Ketchup e a mostarda aqui, que eles não usam muita maionese. É, eu acho que isso aqui é pra churrasco mesmo. Mais opções de salgadinhos. E essa marca aqui é bem conhecida, vende no Walmart também. Um mix que vem vários tipos diferentes. Olha. Deve ser gostosinho. Pra levar pra parque é uma boa opção. Refrigerante, coca zero. Não, essa é diet, ó. Outra coisa que tá acontecendo agora aqui nos Estados Unidos é a volta às aulas. As aulas voltam no mês que vem, em agosto. As férias são ao contrário do Brasil. Porque a estação é ao contrário, né? Agora é verão aqui nos Estados Unidos, então eles pegam férias de maio, junho até agosto. E daí tem bastante material escolar, tipo fichários. Olha aqui. Claro que eles são mais simples, né, gente? Custam um dólar. Mas pelo preço, eu acho bem interessante. Olha, agora o Gu tá me ajudando aqui. Tem esse outro fichário que é de capa dura. Também por um dólar. E tem vários outros modelos lisos, estampados. Tem... Isso aqui eu nem sei o que que é. É pra colocar na caneta pra não escorregar. Nunca tinha visto isso na vida. Tem algumas opções de estojo também. E tem até de personagem. Olha, dos trolls. Esses aqui de animaizinhos são muito fofos. Tem vários. E esse aqui você coloca dentro do fichário, sabe? Pra não perder. É bem prático. Esses estojos também são uma fofuras. Eu não sei vocês, mas, gente, em Floripa estojo é penal. Então eu acho muito estranho falar estojo, mas eu tô me acostumando. Olha. Da raposinha. Do urso. Lindos. Aí tem as divisórias do fichário com alguns personagens. Tenho que confessar pra vocês que essa daqui eu não sei quem é. Mas eu achei bonitinha. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Olha. Dinossauro pros meninos. Jurassic World. Esse aqui do Disney Junior. Será que é a mesma menina? É a mesma menina. Então o nome dela é... Fancy Nancy. Não conheço. Daí tem bloquinho de anotação. E olha que lindo. Eu morro com essas coisas e eu sei que vocês gostam de papelaria também, né? Aí tem cadernos. Esse aqui é liso, verde, tradicional. Isso aqui eu acho que é cartolina, sabia? É cartolina, olha. Que legal. Nunca tinha visto assim pra vender. Aí algumas cores que vêm aqui. E tem alguns cadernos temáticos. Olha como esse tá fofo de donuts. E tem até alguns estojos pra combinar. Aí eu gostei. Esse aqui combina igualzinho, ó. Pra fazer o kit. Dois dólares você compra o estojo e o caderno. Esses cadernos aqui são muito tradicionais de filmes americanos, né? Eu lembro daquele efeito borboleta. Aí tem post-its que vocês também adoram. E esse aqui. Isso aqui tudo é um dólar. Tá muito barato. Packzinho de 12 lápis. Por um dólar. Tem canetas. Tipo marca-texto, assim. Só que essas eu acho que é mais pra quadro, sabe? E eu acho que essas aqui são tipo marca-texto. Duas por um dólar. Caneta azul. Oito. Isso aqui é caneta. Não, é também marca-texto. Aí tem vermelha. As coloridas aqui. Muita gente acha que o Dollar Tree por ser um dólar é só coisa bem fuleira, sabe? Mas, ó. Caneta da Bic. Dez canetas por um dólar. Dez centavos cada uma. E é uma marca que vocês já conhecem. Então sabem que é boa. Tem caneta gel também. Oito canetas. Esse aqui delas estampadinhas. Que eu achei lindas. Aí tem essa também que é estampada. Deixa eu ver o que é mais. Essa daqui de sorvete tá uma graça. Tem lapiseira. Lapiseira da Bic também. Aqui vem quatro lapiseiras. Esse lápis é lindo. Olha. Vende o grafite. Vende o apontador. A borracha. Régua. Tem tudo. Cola bastão. Grampiador. Mais opções de post-it. Isso é um post-it. É uma borracha. Gente, olha essa borracha. Tem de nuvem. Que linda. Amo essas coisinhas. E olha isso aqui. 64 giz de cera por um dólar. 64 cores diferentes. Olha essa prancheta que fofa. Esses estojos são de plástico. Eu já não gosto muito assim. Outra coisa que eu acho bem legal são os calendários que tem nessa época do ano. Que você pode colocar na parede ou dentro do próprio fichário mesmo. E coloca as coisas pra fazer. Como se fosse uma agenda. Agora saindo da parte de material escolar. A gente chegou nessa parte que tem muita coisa de plástico. Tipo cesto. Eu na verdade não sei muito. Pra mim tudo é cesto. Organizadores, sabe? Aí você consegue escolher pela cor. Pelo tamanho. Mas todos eles são o mesmo valor. Às vezes tem alguns menores. Aí vem tipo dois por um dólar, sabe? Olha que fofo. Tem forminha de gelo. Esse aqui é pra deixar tampadinho, sabe? Tem os copos aqui atrás. Toda essa parte é de plástico. Esse aqui também. Tipo uma tapaué. Aí aqui. Mais pra colocar joia, eu acho. Essas coisinhas assim, biju. Tem pratos. Esses pratos são de cerâmica mesmo, tá? Olha que legal. Achei bonito, não acharam? Por um dólar. Aí tem essas coisinhas pra botar prato. Luva. Pra botar panela. Daí encerra um pouco a parte de casa. E volta pra comida. Olha os snacks. Isso aqui é maravilhoso pra levar pra parque. Esses cookies são super gostosos. Mini Oreo e ainda da Branca. Que eu amo. Eu prefiro essa daqui do que a de chocolate preto. E essa bolacha, vou dar a dica pra vocês. Ela é muito gostosa. Ela tem chocolate desse lado inteiro, sabe? E vem bastante. Eu gosto, pelo menos. Alguns tipos de amendoim. Tem mais bolachas. Olha, do Scooby-Doo. Como se fosse o cinho de cachorro. E sucrilhos. Ó, tradicional. Levar pra café da manhã, pra deixar no hotel. Qualquer coisa assim. Esse aqui são snackzinhos. É queijo e é uns palitinhos salgados, sabe? Pra molhar. Por isso que eu falo, tem muita coisa legal aqui. Esse também é gostoso. Tem chocolates aqui, tipo assim, ó. Vem seis barrinhas. Do Crunch. Por um dólar. Tem do Rizzies. Tem esse aqui, eu não conheço. Tem Twix. Todo mundo ama. Deixa eu ver o que mais. Kit Kat. Essa parte aqui é tipo de decoração de festa, assim, sabe? Eles dividem por cores. Amarelo, rosa, verde. Daí você pode comprar a toalha de mesa, os talheres. E que é tudo descartável. Os pratinhos. Tem quadrado, redondo, guardanapo. Pra quem quiser alguma coisa básica, tem aqui. Tem até uns convitinhos aqui, olha que bonitos. Aí é só escolher. A Paris City é uma loja que vende muita coisa de decoração de festa. E lá tem de personagem, se você quiser também. Só que lá é um pouquinho mais caro, porque o material também é bem melhor. Quem quiser alguma coisa mais neutra, tipo transparente ou preto e branco. Esses talheres aqui eu acho que nem parecem ser de plásticos. Eu acho que eles ficam legais, olha. Dá pra usar. Olha, daí tem esses potinhos assim, ó. Vem doze por um dólar. Copos. Pegadores. Isso aqui também é... É como se fosse plástico. Não sei falar pra vocês o material. Acho que é acrílico. Gatorade. Não sei se vocês sabem, mas ele foi criado numa universidade aqui da Flórida. Então, aqui, tipo, é muito, muito barato. Isso aqui eu acho que é uma coisa bonitinha. Que sempre tem. Praticamente todo Dollar Tree que eu vou, eu vejo. Que é pra chá de bebê. Tem o de menino. E os itens de menina. Olha. Aí tem uns acessórios, tipo uns carrinhos de bebê. Ó. Pra colocar na roupa. Tem umas coisinhas que eu acho legais. Convite também tem aqui. Até o guardanapo. É combinando. Olha. Tudo na mesma decoração. Agora começa mesmo a parte de brinquedos. Isso aqui é líquido pra fazer bolinha de sabão. Sabe? Quando acaba pra você preencher. As boias pra criança colocar no braço. Tem a boia do Nemo. Essas bolinhas aqui é pra brincar. Na água, assim, também. Aqui, deixa eu ver o que que é. Eu acho que é tipo tatuagem. Sabe só que dos personagens. O que mais que tem aqui? Tem que procurar. Flauta. Os colares. Tem várias bolas aqui embaixo. As coisas são mais simples porque é um dólar, né, gente? Mas procurando a gente encontra umas coisas legais. Esse arquinho de borboleta. Tem umas bonequinhas, assim, de borboleta também. De fada, né? Olha. E a asa aqui do lado. Pras meninas que gostam. Eu acho super válido. Boneca de sereia. Essas aqui vêm até com um itenzinho de cozinha. Aqui embaixo tem tipo Barbie. Só que nem se compara, né, gente? Mas traz a criança aqui. Se ela gostar, já economiza bastante. Poneizinhos. É um pônei meio unicórnio isso, né? Não sei. Aí tem, ó. Coisinha de cachorro. Esse outro. Aqui começam outros tipos de jogos. Quem jogava esse aqui, gente? Eu tinha um Codoro Pequena. Olha que bingo. Com sinais de trânsito. É isso? Não, é os sinais gerais. Esse aqui, ó. É de sinal de trânsito. Esse aqui eu não sei. Esses skatezinhos. Também tinha na minha época. Quem lembra? Tem um cachorrinho da Patrulha Canina. Isso aqui é uma base de Lego, né? Olha isso. É interessante. Giz de cera de Frozen. Esse tá quebrado, mas deve ter outro inteiro por aí. Dez bonequinhas ali em cima. Bonequinho de exército. Arminha. Aqui também de futebol americano. Bonequinho ninja. Coisa de polícia. Coisas da Crayola. A Crayola fica aqui no Florida Mall. Tipo, atravessando a rua, basicamente. E lá, com certeza, vai ser bem mais caro. Aqui tem muita opção de quebra-cabeça. Eu adorava, fazia sempre no Brasil. E desde que eu me mudei pra cá, eu não fiz mais. Olha, esse é de 500 peças. Até um tamanho legal. 300, 500. Isso aqui é giz de cera. E olha, de carros. Vem 8 em cada um desses, se eu não tô enganada. É, 8 em cada um dos 3. Isso aqui da Patrulha Canina é pra pintar também. Tem baralho normal, tem do Batman aqui atrás, o giz. Isso aqui, vamos ver, é quebra-cabeça dos Avengers, dos Incríveis. Eu já mostrei pra vocês a parte de papelaria, mas esse aqui é o corredor tipo fixo, sabe? Aquela parte lá é sazonal por causa do Volta às Aulas. Então aqui tem mais algumas coisas. Mas é basicamente o que eu já mostrei pra vocês. O que eu achei interessante é que tem coisas de personagens aqui. Essas borrachas bonitinhas. Quer ver os personagens aqui, ó. Toy Story, giz de cera, rei leão, Mickey, as princesas. Mas no geral, é basicamente a mesma coisa. Isso é fofo. Olha esses adesivos do Mickey. Vários Mickey diferentes, sabe? De épocas. Eu amei. Sempre que eu vou no Dollar Tree, vocês pedem pra eu falar sobre as velas. E aqui tem sim algumas velas aromatizadas. São um pouquinho menores. Mas aqui você pode abrir, sentir o cheiro e ver qual que você prefere. Eu gosto de algumas. Pra quem gosta do cheirinho de café, eu acabei de sentir essa daqui, gente. Café com leite. Sério. Mas é gostoso. Gente, eu adorei porque ela vem com essa tampinha aqui, como se fosse uma tampa de café mesmo. Que graça. E esse aqui é de chocolate quente, como se fosse. E daí você vai sentindo e vendo as opções. Olha, tudo isso aqui é vela. E do outro lado também. Bem, gostei do cheiro dessa daqui. Eu sempre gosto desse cheirinho de mar. E eu acho que isso aqui é o que eu mais compro no Dollar Tree Stacks. Eu prefiro essa batata do que a Pringles, mas sempre tem as duas. É super fácil de achar e é mais barata do que no Walmart. No Walmart custa R$1,34, se eu não tô enganada. Agora começa uma parte de pets. Comidinha pra cachorro, pra gato, brinquedo. Tem ração, tem várias coisas legais. Esses biscoitinhos assim. Olha que fofo. Tem esses enlatados também, esse de proteína. Um outro de cachorrinho aqui embaixo. Esses snackzinhos. Tem uma variedade bem grande. Olha, uma marca, pelo menos do que eu vi assim por cima, que eu acho que vocês vão conhecer. A Purina. Vende aqui no Dollar Tree também. Esse pote de ração aqui, ó. Por R$1 e esse aqui também. Daí quem quiser tem esses pra água. Eu acho que eu vou até levar um pro meu cachorro. Esses aqui pra gato. Tem algumas opções de brinquedinhos. Cordas, bolinhas. Esse tipo de bola assim também. E agora começa a coisa de carro. Tem vários produtos, que obviamente eu também não sei pra que que é cada um. Óleo, talvez. Provavelmente. Ah, mas tem bastante coisa. Cheirinho pro carro. Esses dias me pediram lá no Instagram também. Tem várias opções de cheirinho. Isso aqui. Acho que é pra dar brilho. Meio difícil as coisas de carro, hein? Isso é pra limpar o vidro. Pneu. Eu vou por palavras-chaves. Protetor solar. Sim, também tem aqui por R$1. E já me falaram que é bom. Eu mostrei nos stories e os meus seguidores falaram que já tinham usado. Então, acho que vale a pena testar. Lencinhos aqui pra limpar o rosto. São bem legais. Mas o Eduardo tá viciado, eu já falei pra vocês. Que como aqui é muito quente, a gente fica muito suado. A gente passa pra limpar, sabe? Deixa bem fresquinho. Aí tem esse gel, aloe vera. Pra quem me pergunta de cabide. Um packzinho de 7 cabides tá custando um dólar. Aqui tem algumas coisinhas de bebê, só que tá bem desfalcado, olha. Mas tem, ó. Meia. Mordedor. Os patinhos ali. Bico. Falar pra vocês o que é bom e o que não é, eu não sei. Mas eu tô mostrando o que tem. Potinho pra refeição, que vem até uma colherzinha. Aqui tem alguns talheres. Acho que são tipo de silicone. Tem pratinho. Tem lencinho. Esse aqui vem uma colher e um garfinho. Pefinho. Toalhinha. Vamos ver o que mais. Tem algumas mamadeiras também. Tem a transparente, a azul, a rosa, verde. Esses copinhos, esse tá bonitinho. Mais opções de bicos. Esse aqui é da Patrulha Canina. Aí tem óleozinho pra beber, loção, shampoo. É um mini mercado, gente. Tem um pouco de tudo. E pra finalizar, lenço umedecido, olha. Da própria Huggies. Então deve ser bom. Aí tem de algumas outras marcas também. Agora na parte de adulto. Também tem meias. Já comprei. Inclusive, acho que eu tô até usando uma meia hoje aqui do Dollar Tree. E elas são boazinhas. Não são todas ruins, não. Tem que, claro, dar uma olhada, né? A gente pode tocar e tudo. Tipo essa daqui, ó. Vem dois pares. Porque assim, tem 50 centavos cada um. E eu acho que vale a pena. Aí tem de unicórnio. Tem essas aqui de bichinhos, que são uma graça. Cachorrinho. Ó, tem essas mais altas. Tem muita coisa. Encontrei mais uma variedade de cabides super legal. E cabide de veludo, gente. Pra quem sempre me pergunta, tem no Dollar Tree, tá? Dois por um dólar. Daqueles mais bonitinhos, com acabamento melhor. E agora, acessórios de cabelo. Tic-tac, elástico. Muita opção de elástico, na verdade, né? Tem esse tipo, esse. Esses aqui maiores. Tiarinha, faixa. Isso é basicamente isso. Esse aqui é um pouquinho menor. Vem dez. Esse aqui... É tipo tiara, eu acho. Aí tem esses outros aqui de bolinha. Nossa, esse aqui era muito da minha infância. Tem piranha aqui atrás. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Arquinho. Tem mais tipos de piranhas. Quem quiser as menores. Olha só, vem doze. Isso aqui é legal pras meninas, pra brincar. Vem o elástico de silicone, a piranha. E dois tipos de elástico, mais dois. Aí tem escova de cabelo. Isso aqui é pra fazer coque, né? Pra dar volume. Muitas escovas. Esse daqui não parece ser ruim, não. Eu gosto de usar esse tipo assim. Quem prefere quadrada. Tem pra todo mundo. Essas aqui. Que ficava na bolsa, sabe? Dobradinha. Pra quem prefere pente, também tem. Olha. Tudo isso. Bob. Pra enrolar o cabelo. Já fiz muito assim, também. Toca. Tem shampoo, condicionador. Só que eu não sei. Nunca usei. Mais uma vez eu vi, tinha uma pessoa comprando, tipo... Encheu o carrinho, literalmente. Eu não sei se era muito bom. Eu acho que era esse roxo aqui, ó. Se eu fosse testar, eu testaria esse porroso desse dia. Porque, literalmente, ele pegou um carrinho do seu mercado. E encheu só desse shampoo aqui. Tem mousse pro cabelo. Gel. Isso aqui é pra pintar a barba? Acho que é. Tem pra pintar o cabelo, sabe? Coloridinho. Tinta de cabelo. Também não faço ideia, gente. Isso aqui é legal, que é pra água do banho, sabe? Pra ficar colorida da criança. O shampoo suave eu já usei. Eu não sei se é o mesmo. Deve ser, né? Suave. Só não usei esse... Esse cheirinho ainda. Mas é bem gostoso. Dá pra usar assim. E... Patrulha canina pras crianças. Tem esse aqui. Tem de Frozen. Tem até do Baby Shark. Olha isso. Essas máscaras faciais, eu acho que vale super a pena testar. Por um dólar, né? E aqui tem várias coisas, tipo de banho também. Tipo essas bolas efervescentes pra banheira. Aqui tem outros modelos. Size também. Tem bastante coisa aqui. Nossa, essa Dollar Tree tem opção demais. Eu adorei. Esses dias eu falei pra vocês sobre perfume. Tudo isso aqui, gente, é um dólar. Não sei falar pra vocês se é bom. Nunca testei. Por cheiro dá pra gente sentir aqui até. Mas aí a durabilidade tem que comprar pra ver. Tem sabonetes também. Olha quanto. E ainda são packzinhos com dois. Palma Olive, que a gente também conhece aí do Brasil. Vem três. E esse aqui é individual. Deve ser um pouquinho melhor. Unha postiça. Fiquei curiosa pra testar. Gostei dessa daqui. E tem a cola também. Bem interessante. Pra quem estiver interessado em produto de limpeza. Também tem, só que são embalagens um pouco menores. Mas eu acho bem legal. E agora a parte que vocês amam de maquiagem. Tem Curvex. Isso aqui eu não tô lembrando o nome, gente. Acho que é alicate, né? Aí tem lixa pra deixar a unha brilhosa. Pinça. Lixa normal. E vários esmaltes. Eu já usei esse esmalte aqui. Eu não achei ruim, sabia? Tem essa base que eu também já usei. E tem outras opções aqui. Tem até esmalte em gel. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Esmalte em gel. Não tá focando, mas é. Tem gloss. Isso aqui também é gloss. Blush. Algumas paletas. Olha, delineador. Isso aqui é pra contorno. Interessante pra testar. Eu já até falei que eu tinha vontade de fazer um vídeo só testando as coisas aqui do Dollar Tree. Tipo maquiagem. O que vocês acham? Vocês gostariam de ver esse vídeo? Deixa um comentário aqui embaixo pra mim. Esse batom. Essa marca vende no Walmart, tá? Wet n Wild. É muito boa. Aí, rímel. Tem tudo. Dá pra montar o kit completo aqui. A Elf também é maravilhosa. E vende aqui no Dollar Tree. Olha essa paleta aqui. Com 12 cores. Tem o BB Cream. Eu já usei esse aqui. Eu também gostei. Base. Olha. Gente, é muita coisa legal. Vários lencinhos. Daquele que eu tinha falado do Eduardo. E eu nunca tinha visto unha postiça pra criança. Gente, eu não sei se vocês conseguem ver. Mas são os personagens da Disney. As princesas. Olha. Ariel, Branca de Neve, Rapunzel. Olha. Gente, que amor. Tem de Frozen. Eu adorei. Agora, mais uma dica. Esse creme aqui, ó. Todo mundo fala que é incrível. Até quem tem problema de pele costuma usar ele. Esse aqui é pra mãos. Mas acho que dá pra usar no resto do corpo. Mas tem o grande também pro corpo no Walmart. E daí tem outras opções. Mas que eu não conheço. Eu não sei falar pra vocês. Esse creme aqui, ó. Máscara pro cabelo. Já me falaram que é muito bom. Espuma de barbear. Gel. Acho que o Gustavo já usou essa daqui, ó. Isso eu acho bem legal. Que são aqueles álcool em gel pra deixar na bolsa. Vem dois e eles tem um cheirinho bem gostoso. Tem o maior também. Tem até aquelas vitaminas. Eu acho que eu já vou chegar agora pra mostrar pra vocês. Mas eu também nunca comprei nada disso aqui. Então, eu não sei falar. Ó, Advil. Tradicional, gente. Pode comprar sem medo. Tilenol. Olha. Por isso que eu falo. As marcas são iguais. Carmex. Gente, isso aqui é ótimo pra boca. É tipo manteiga de cacau, assim, sabe? Vaselina. Tem muita gente usando também que fala que é muito bom. Vitamina D. Vitamina pra cabelo e unha. Isso aqui é engame. É como se fosse balinha. E daí aqui começam as vitaminas mesmo. De energia. Vitamina E. Vitamina D. Melatonina. Que muita gente compra aqui. Que ajuda a dormir, mas é mais natural. Vitamina B12. Uma variedade bem legal de vitaminas. E tem até aspirina. A turma do miojo. Cinco miojos por um dólar. Isso aqui é tipo cup noodles, mas é apimentado, né, gente? Então, tomem cuidado. Tenho que falar pra vocês que eu amo cup noodles. O Gustavo sempre quer me matar, ele fala que é um veneno. Mas eu gosto. O que eu posso fazer? Mas eu mal como. Fazia anos que eu não comia. E agora a parte da perdição. Vocês estão preparados? Olha o corredor de doce. Vamos lá. MM de amendoim. MM de pasta de amendoim. Tem tudo. Isso aqui o Gustavo adora. O Gustavo não, o Eduardo. Como é que se chama? Uva passa com chocolate. É um dos chocolates preferidos dele. Também não entendo. Ele é louco por uva passa. Mas. MM branco com amendoim. Esse aqui é o de pasta de amendoim. Reeses. Gente, essa parte é uma loucura. Para as balinhas azedinhas. Essa marca aqui, elas são muito azedas. Para quem gosta, tem que experimentar. Chocolate da Lindet. Eu já fiquei sabendo que essas barrinhas aí no Brasil custam de 15 a 20 reais cada uma. Esse MM aqui é um dos meus favoritos. É o de caramelo. Eu gosto desse e do mini. E o outro branco com marshmallow. Mas a gente não acha. É muito difícil. Mas esse aqui é maravilhoso. Também tem Hershey's Cookies and Creams. Esse aqui é o Darth Favorites. Como o Gustavo fala do Stranger Things. MM. Esse chocolate aqui da Hershey. Gente, eu acho que parece paçoca. Eu gosto desse aqui. O que mais que tem? Twizzlers. Esse aqui é muito comum. O Gustavo foi a primeira coisa que ele queria experimentar quando ele veio para os Estados Unidos. Mas a gente não curtiu. Tem meio que gosto de nada. Chicletes. Gente, é a opção que não acaba mais. Esse aqui parece Babalu. É gostosinho. Esse aqui de algodão doce deve ser gostoso. As balinhas azedinhas. De ursinho. Skittles. Isso aqui também é muito bom. O Gustavo ama. Eu não sou muito de bala. Eu sou do chocolate. Por isso que eu não opino muito para vocês. Mas balinha azedinha mesmo para mim não tem como. Nada cítrico. Essa de melancia eles gostam. A minha bala favorita é essa daqui. Ela é maravilhosa de caramelo. E tem essa sugar free. Também quando eu estou mais de dieta eu como essa. Tem até algodão doce nesses pacotes assim. Aqui tem algumas bolachinhas. Torradinhas. O do Scooby Doo que eu já mostrei. Isso aqui é uma marca bem famosa aqui. Devem ser bem gostosinhos. Mas acho que eu não comi ainda. O Gustavo adora isso aqui. Eu não sou fã. Mas quem quiser experimentar eu acho o gosto bem artificial. Mas ele adora. Isso aqui eu já gosto. E eu acho que vocês também. É pure line. Gente é maravilhoso. Aqueles conezinhos recheados de chocolate. Sempre tem no Dollar Tree. Bolachas. Bolacha de arroz. Isso aqui são alguns torradinhas assim também. De aveia. Oatmeal é aveia. Sabe o nosso arroz doce? Aquele torrãozinho. Esse aqui é como se fosse. Só que aqui nos Estados Unidos ele é mais molhado. Sabe? Ele não é crocante como no Brasil. Mas é gostosinho. Isso aqui é uma outra coisa super legal para levar para o parque. As crianças amam essa bolachinha de peixinho. E é super prático para deixar na bolsa. Acho que é interessante. Olha esses bolos de caneca. Que legal. E aqui. Mais alguns salgadinhos. Pretzel. Também é super famoso aqui nos Estados Unidos. Todo mundo ama. Gente esse aqui é gigante. Olha isso. É como se fosse um biscoitinho com sal em volta. Tem no Brasil também um salgadinho assim. É igual. Esse aqui. Olha que legal. Do Fridays. Que é um restaurante aqui nos Estados Unidos. E daí tem algumas coisas que são vendidas no mercado. A batata do Fridays. Buffalo Ranch. Olha que legal. Não sabia que tinha do Fridays. Eu nunca tinha visto. Essa pipoca aqui, gente. Eu acho muito gostosa. Ela é pipoca doce e salgada misturada. Eu acho que dá uma combinação muito boa. Quem gosta dessa coisa com doce com salgado. Vale experimentar. E aqui tradicional, né. Leis, Doritos. Cheetos. De vários tipos. Porque aqui tem muitos Cheetos. A Ruffles daqui. Ela é nessa embalagem assim. Ó, e normalmente é de cheddar. Eu acho que eu nunca vi a tradicional. Mais coisinhas que eu gosto de levar pro parque. Pistache. Esse aqui já é descascado. E essa marca aqui é a melhor de todas, na minha opinião. Tem frutas secas. Olha. É mamão e abacaxi. Tem castanhas. Tem muita coisa assim. Que quem não quer comer tanta besteira é interessante. Olha. Castanha de caju. Isso aqui também é frutas secas. Eu acho. Na parte de bebida tem alguns sucos. Tipo suco de uva. Isso aqui eu acho que é como se fosse uma vitamina de morango com banana. Será? Também nunca experimentei. Tem esses refrigerantes assim meio desconhecidos. A gente costuma comprar mais Coca-Cola mesmo. Que também vende aqui por um dólar. Pra quem gosta de chás, tem uma variedade bem grande. E eles são grandes os potes. Ó, de um litro. Enlatados. Tem sardinha. Todas essas coisas que a gente também vê no Brasil, sabe? E é normal, gente. Tipo, eu não como. Qual peixe que o Eduardo come? Igual esse aqui? É. E ele gosta bastante. Vem prontinho. Aí tem ravioli. Uns macarrões. Feijão. Tem que tomar cuidado porque tem alguns feijões assim, enlatados, que são doces, tá? Não é igual o feijão do Brasil. Aqui a tradicional americana panqueca. Vem a massa pra você fazer, se não me engano, mistura ovo. Só umas coisas assim. Açúcar. Calda de chocolate. Para fazer cookies. Para fazer brownie. Extrato de baunilha. Tem até tipo uns pudins da Hershey's. Mais uma dica legal. Quem quiser a fruta mesmo, aqui vem três potinhos. Tipo, de pêssego. Deixa eu ver se tem outras. Esse aqui é um mix de frutas. Tipo, uma salada de frutas. Vem até a aguinha junto. Os potes são pequenininhos. E esses aqui são gelatinas. Também funcionam da mesma forma. Coisinha de papinha de maçã. Aqui é manga. Mas aí é enlatada. Diferente. E aqui tem vários cafés. Esse aqui é da Nestlé. A minha sogra ama. Ela sempre compra quando vem pra cá. É tipo aqueles cafés. É expresso, assim. Não é expresso que se fala. Não sei. Café pronto. Sabe que só mistura. E tem outros tipos. Esse aqui é de avelã, que eu acabei de falar. Esse café aqui, eu já ouvi falar que é bom. Não experimentei ainda. O que eu compro é no Walmart. É um verdinho. Qualquer dia eu mostro pra vocês. Marshmallow. Esse aqui é daquele maior. Pra assar, sabe? Fazer s'mores. Eu adoro isso. Aveia. Isso aqui é tipo pop tarts. Elas são umas tortinhas prontas. É só botar na torradeira pra aquecer. Nesquik de chocolate, que é o Nescau que a gente tem aqui. Macarrão, gente, tem aqui. Várias opções. Inclusive o Barila, que é muito bom, né? A gente já sabe, conhece aí no Brasil, que é um absurdo. E aqui é um dólar. Parte de molho pronto. De tomate. E agora eu vou mostrar pra vocês uma das partes mais legais. Que são os itens congelados aqui do Dollar Tree. Ovo. Uma bandeja com 12 ovos. Queijo cheddar. Tem sucos até do Pato Donalds. Esses milkshakes aqui da Hershey's. Todo mundo fala que são maravilhosos. Tem de morango, chocolate e baunilha. Danoninho. Não é Danoninho. É Danimals. Mas eu acho que deve ser no mesmo estilo de Danoninho. Esses packzinhos também são legais pra levar pro parque. Vem bolachinha, queijo, presunto. É bem interessante pra criança. Presunto normal também. Dá quase pra fazer a compra do mês aqui do Dollar Tree. Aqui vem a panqueca prontinha. Só pra aquecer. Olha. O lanche também. Tem batata frita. Vamos ver o que mais. Pão de alho, que a gente ama. É parecido com o nosso. Ali tem uma opção. Tem, deixa eu ver. Mussarela sticks, que eu adoro. Daqui do Walmart eu não experimentei ainda. Não sei se é bom. Do Walmart não, né? Do Dollar Tree. Frango. Hambúrguer. Salsicha empanada. Muita opção de hambúrguer. Pizza. Essas pizzas parecem ser bem gostosas. Esses pratos prontos, gente, são muito interessantes. Custam um dólar. Não é a coisa mais saudável. Eu sempre falo isso, porque não é questão de sódio e tal. É industrializado completamente. Mas eu conheço gente que vem pra cá e come, tipo, só isso quando quer economizar. E esse verde aqui, essa marca, é gostosinha. Mac and Cheese aqui embaixo. Essa daqui também. O pessoal gosta bastante. E a parte de doce, olha isso aqui, eu nunca tinha visto. Achei super legal, que é da mesma marca daquelas balinhas azedinhas que eu falei pra vocês. Tem banana com chocolate. Tem alguns eclairs aqui em cima. As tortas acabaram, mas são muito gostosas. E isso aqui é tipo aquela limonada frozen que tem no Epcot, que a gente gosta bastante. E aqui custa só um dólar. Isso aqui eu acho que é tipo chantilly pra colocar em frutas, enfim, qualquer coisa. Mais tipos de picolé. Isso aqui é tipo uma bolacha com sorvete, um sanduíche de sorvete, de cone. Essa parte aqui de congelados é uma perdição. Tem uma parte bem grande no Dollar Tree também de produto de limpeza pra casa. A gente encontra de tudo. Olha isso. Só não vou focar tanto porque esse vídeo, né, vocês já sabem, eu sempre me passando. Mas essa parte eu acho legal mostrar. Os potes. De tipo tapauera, assim, vem três normalmente. A gente sempre usa desses lá em casa. Tem de vários tamanhos diferentes. E eu falei pra vocês que ia ter uma outra área de coisa de cozinha mais completa, né. Olha, que tem tudo. Escomadeira, colher, ralador, tesouras, conjunto de facas. Esse aqui pra cortar, tipo tomate, essas coisas assim. É muito, muito legal. Outra coisa muito legal que tem no Dollar Tree são Easy Plox. Sabe? Eu acho que vale bastante a pena comprar aqui. Até pra levar coisinhas pros parques. Que daí não molha aqui dentro, né. E tem de vários tamanhos diferentes. Aqui tem molhos, maionese, ketchup, barbecue, azeite. É um mercado. E agora a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Como vocês viram, esse Dollar Tree é gigante. Tem opções, gente, pra todos os gostos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai tentar fazer uma experiência. E no próximo vídeo do YouTube, a gente vai ter ficado um dia inteiro só comendo itens do Dollar Tree. Eu não tenho certeza se eu vou fazer, mas o Gu vai porque eu sou um pouco chata com comida. Mas ele vai ficar um dia inteiro só comendo coisas daqui. Então agora a gente vai fazer as compras. Mas se vocês quiserem saber o que ele vai comer, quanto que vai custar, tudo bem direitinho. Assiste aí o vídeo do domingo. Então já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho pra não perder o nosso próximo vídeo que vai ficar super legal. Um beijo e até semana que vem.